Vamos lá, vidro, se a gente passa isto. São só mais 3 stages, não é muito. Vamos lá, vidro. Eu dei este gajo. Falta. Minha name. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não lembro o Adorno do Seeds, mas eu acho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como assim? Comemos nos dentes? Ui! 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 Tu não consigo interromper isto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. E ai esta sim mas o gajo demora algum tempo Eu não curro para os gajos interrompem-no Jesus Mas é que ele gaste a vida mas tu depois podes recuperá-la Se tu a seguir o ataque especial fizeres um ataque normal E acertares e eles não te acertarem Tu recuperas a vida que perdeste Não vai custar nada a fazer esta merda os gajos Usou um motor de jogo que é levezinho Toda a gente consegue correr isto O jogo é de NIT Oh Os Kingpins Do chinês Para terminar o jogão isto é o jogão Estupidas Outra vez o elevador Isto foi o elevador que estávamos a falar um bocado Estou a meio a ver Estou a meio a ver partida Estou a meio a ver partida Uh Mandar o gajo pela chinela fora é mais fácil Não Pronto Claro Adeus Como? Como? Como é que a gajo nem se que estava no meu hide Não gordo Não cardeite Não 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 Tenho que ir fora do St. Noon Acho que vamos morrer Vamos ter que repetir o nível Ah, bem, está Acho que está com o shit Não Não Deixa eu comer o meu franguinho Sai, demónia Então Jesus Como é que é suposto que não vai desviar esse texto Deixa eu comer Não! Olhe a vida, mano. E aí, lembro-me disso dos gordos. Lindo. Neste devia ser dependente do gajo. Se fosse uma ideia mais pequena não era possível. A cara do gajo lá atrás. E deixo-lhe de outro. Max. Ok, a música é que mete os gajos malucos. É isso? Vamos lá. Vamos lá. Concerto, atento. Eu também pensava isso, mas não. E desbloqueaste quando chegaste ao final dos outros gajos em retro? Pixelizados, os primeiros. Então, são só estes dois que faltam. Este e o avião. Não. Não se quer mudar. Espera aí. Vamos lá. Olha. Olha mais rápido que tu gás. Cool, é. E aí Ah, ela aqui não bate como no primeiro e no segundo, é muito rotativo Quando ela dava com os bastões Oh, onde é que o gajo apunhou no ar? Também está tudo terminado este, um martelinho que as duas vistas Estou... Oh... então Oh olha! Destrui nadas Pronto E assim me mataram Então Oh... calma lá Foda-se mas então, carassos Tchau 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 Toma lá Precisa haver a Energia Tipo, gentilmente Não Ai que sorte Compa Compa Mas ficam naquele estado de imensabilidade Impensabilidade Oh, é sempre quando chega ao pé dos gás Pronto Era, não era Claro Wrecking Ball Calma Como é que... Dá alta mocada nisso Lento. Calma Mais um Boa Toma Linde Mais Olha Mas pra ser Oi Deve ser que eu não estava à espera Apenhou Ah Eu queria que ela merda mexer Muito bom Oh Ora DJ Oi Eu acho que eu não vou ter mais... Nossa A CIDADE NO BRASIL Eu ia saltar mesmo A CIDADE NO BRASIL Merda É muita confusão aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem agora Já tinha? Dizes tu tinha HP para Xuxu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vamos lá A CIDADE NO BRASIL ERA A CIDADE NO BRASIL Pô, isso é coisa que eu ia dizer, quando eu falava do elevador é igual ao valor é igual ao primário. Au! Olha, pronto. Estás a brincar. Nós também já vamos empurrar os jogadores lá para baixo. Oi! Isso é tão injusto, mano. Isso é tão injusto. Eia, bem. Não há bem a maralha. Como é que um gajo passa isto? Vou dar a volta aqui por cima. Eia, que sim. Toma. Uau! Dá para apanhar isto no ar! A trompera dá. Eu ia apanhar, se eu não deixar. Espera ai. Deixa eu te digo como é que é. Aquela de gajo tem que morrer. Se não tem pouco a marcha. Até para que ele vá com isto a merda. Ah! Só está na chato. O que é isto? Casete. 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 Ou isto? Não! Pronto. E é isto. Morremos todos. Morri. Não. Morri. Isto é merda de choque. Isto é um nojo. O que é isto? Como é que eu abio um? Oi! Olha, se dá para mandá-lo já para baixo, poupa-me trabalho. Pronto. E vocês tamem, tamo. Um lado. O que é isso? Enganai-me! Enganai-me! Ignore esse cara dos cúuts. Não, não. Merde. Me serve assim e assim. WTF. Se alguém truco a gravidade, óbvio. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha como joga as bolas deste cabrão. Boa nessa casa do chicote. E? E? Merda. É o boss. Falta irmã. Pronto. Cabeçada no bicho. Estás a ver? Isto é que eu não sei o gacho. Resistente a minha tareia. Que pesada. Pumba. Bem. Vai lá. Vai ser com cadabro. Pronto. Estamos a lhe dar o especial. Pronto. Merda. Deixa eu lembrar. Havia um boss do justiçar que fazia isto. Bem. Bom combo. Bom combo. Jesus. Eu vou estar saltado. Como tu disseste. Não. Não. Estás a brincar comigo. Não acredito nisto. Estás a brincar comigo. Estás a brincar comigo. Estás a correr também. Foda-se. Sou tão estúpido. Deficiente. Porquê? 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 Que estupidez. Não precisava. Tchau. Não. Oh man. Olha a vida que eu perdi. Foi estúpido. Não. Vamos vermos os dois. Oh man. Oh. 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 Então tchau. Tchau. Vamos empurras assim. Que merda. Perdi uma vida estúpida. Ok. Anda lá outra dessas. Ah. Queria apanhar no ar. Fora-se. 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 Eu acho que é um bocado pacífico. Tipo. Não fazendo ataque. Olha. reduces. Que merda. Eu acho que é meio. Não... Um. Não. É lindo. De repente. Um... 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 Vamos lá. Nem penses Merda Nem sei se tinha estrela para gastar Não Não morreram Forrest Não morreram Quase que os mata Eu odeio estes baladas A gente não pode sequer rebolar Estou desviado, ia haver um tanto de rebolar Ó, e mesmo assim acertou-me, velho Estava mais esquecendo estas garajas ainda, precisava que era jogar o bolso Foda-se, isto é impressionante E aí, ia não acertou-me isto Odeio, 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 odeio Ai, está bem, mas devia haver uma maneira de um gajo poder desviar Ou proteger, ou proteger, ou defesa, sei lá Opa, isto, é só chipshots atrás de chips Como é que não gasto desviado isto? Como é que não gasto desviado isto? Como é que não gasto desviado isto? Zero vidas, como é que não gasto desviado Zero vidas, como é que é possível? Tchau Foda-se, há sempre alguma que me acertam Depois morrem convosco, homem Não sei se reparaste Até cá Bem, vamos lá Sim, Miles Tuio, again Man, 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 man Capsada Capsada, como é que eu estava a usar apanhar? Bem, eu estava a olhar daqui Não quero a capçadão Eu estava a ver se o gajo ia fazer isto, não estava no meu campo de divisão Mas no meu campo... Se tiveres a King que está a drogar a jogar, não estou certo. Enganei-me. Coitadinho, para o telhado terei que ele está agora agora. É tão mafioso que até mandou o RPG do COD OF DUTY porque sabe que é OP. Não deixe, sabe por causa disso? Pode ser o Axel só para ser o último nível. É hoje que acabamos isto. É hoje. Coitadabraço. O que é que me perguntou no outro dia? O que é que era um quê? Já não me lembro. Não me lembro. Por onde é que o Nuno fez? Já não me lembro. O que é que era um Tryndamere? O que é que era um Tryndamere? O que é que era um Tryndamere? O que era um Tryndamere? O que era um Tryndamere? O que era um Tryndamere? Tá sério? O que o Loki Matas vai fazer? Se puderes não mudar essa cabeçada Obrigado Foda-se Tchau Não Não Eu acho que não É saltado o boss do outro dia Calma Calma Morpheus também pode ser Literalmente uma dungeon Oh Yeah Como é que há uns? Estás imaginando A gente vai sair uns trocos Se eu tenho uma knife e um gajo chaca deste vacalhão Parece o de Crocodile Dandy That's a knife mate This is a knife Que 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 Não Não percebo Não percebo Que Isso Mas era grande artista Oh Como é que eu Como é que eu poderia defender aquilo? Como é que eu poderia defender aquilo? Explica-me Temos fantasmas, já viste, as meras não liplou Deve ser a gaja Estou a me refrigar por causa do meu avião Oh man Oh Pode ser ou não Foda-se, já viste as pernas tuchidas aqui, mano Olha, agora está sentado lá atrás, um fredemar com o delegredo Calma, música passa de se torrer Ui Calma Temos aqui os ninjas do shuriken Olha agora Tampa Come in Não Não Ah, dá uma maçãzinha, brigadinho Oh foda-se Ui Ui Bem 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 Lindo Não Não, por favor Vai Vai Ui Pronto Pronto Eu não estar a dar tanta coisa Isto não é bom Tá Tá na hora do último boss Da artanha Versão feminina Tá Também leva mais cabeçadas Não 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 Merde Merde Não 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 Ah Deixei 3 maçãs Mas Dá ponto Não Só dá vida Já tinha a vida toda Toma Eita Outra vez Vamos a ti Já te matei há bocado E a ti? Quase te matei agora Por que não estás a vir outra vez aqui? Começa a chipshot Pronto Pronto Ih Eu vou me rosear Quando o jogo tenho que fazer isto para ser difícil Porque senão não era Não Vamos ver Vamos ver Todas A sério Eu tenho que acabar com um de cada vez Vamos sair daqui Ninguém me ajuda Nenhum dos meus Foda-se Ok Mano que é isto? Estou pesada na gajo O que é que eu estou a fazer mesmo? O que é de onde estou a perceber? Está-me a varrer literalmente o gajo Foda-se Foda-se a sério Olha para isto Olha para isto Olha para isto eu estou a dar na gaja Não Foda-se, morri eu não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Ok. Um dos originais aqui, merece terminar o jogo, se eu conseguir. Sério, como é que é possível? Como assim na HG é fixe, ela é muito mais rápida que o Axel. Pronto. Pronto. Ok, Zangief moves, não sei o que. Man. Por que é que as gajas morrem com a voz dos gajos, mano? Será que eu não percebo? Alguém, algum programador fez merda. Vai, boa combinação. Vi, Master Fox, gostaste? Fui ali no cantinho. Primeiro no quentinho Boa Chito olhos Opa E eu estava a tentar fugir ao salto deste gajo Olha uns gajos com espada de lães Espera aí os gajos, anda 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 Depois Tem que dar para apanhar coisas quando nós temos outras merdas na mão Não 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 Merda Acho que é sempre que os peças tem que mandar no ar Tinha que haver algum campanhaço Foda-se Mesmo assim não me espetou um spark Como assim? Viste? Isso, só vai saltar mesmo, senão me safei Tchau A sério No 2 não me lembro disso No primeiro lembro de mandar a porrada com o 2nd player No, não me lembro disso Mais que das caldas Oh mano Para vir uma maçãzinha mais graus Foda-se Foda-se Fiquei admirado no Resident Evil não ter Tido o Buzz com a Table do ano passado Do 2 Então adeus Next Os Fats agora né Então Olha o Bob do Mortal do Tekken Mas Basicamente matam-se eles próprios Digo Se não matarem-me entretanto Eu estava a guardar para o fim Aquele Bel frango Vamos lá 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 O combo do Axel é mais bacana para isto É um indefensável É um indefensável Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É um indefensável Eles precisam encontrar um indefensável É uma mándia Melhor é dar no gás, porque a gás já não tem ataques a distância, é isso? Sem ser este também É melhor Merda Ok Ok O gás basa Bem naquela pecaria Isto ia acertar na gás, mas pronto, já nem vou ter nada Também pode atacar o gás Também pode atacar o gás Não pode atacar o gás O gás já vai me dando estas fecadinhas, merda Eu vou ter... Mesmo que cá desnudas Merda Merda Tem que chegar ao franco Rápido Merda O gás O gás O gás O gás já está O gás já está O gás O gás Não sei porquê Ainda não atinei com este O padrão da gaja ali em cima Do gaj sim mas da gaja não por aí Mas acho que tenho vidas para derrotar a gaja Pior é conseguir bater o jogo só com crédito no arcade Estava a ver Isto vale toda a pena Comprar isto físico para a Switch Mano tu és o maior para teres metido aquilo à borla Devido ao lançamento deste jogo És só o maior Mas para dizer o que Isto já foi o suficiente para desbloquear os gajos Com a resolução do Da Mega Drive E a melhor é Eu só consigo jogar isto no Game Pass do PC Se primeiro iniciar isto no Game Pass da Xbox Tipo entro na Xbox no jogo Saio Depois vim ao PC e já consigo jogar Não percebo Tenho o Xbox em inglês e o Windows em português Aí está o gajos Aí está o gajos Streets of Rage Axel Unlocked Gosto World Leaderboards E o jogo saiu ontem Como é que é possível Como é que é possível Friends in Leaderboard Sou o primeiro pequeno Não tenho Friends que joguem isto Como é que é possível Olha a pontuação Eu tenho 21.404 Tipo isto é ridículo É Fighting tips Join online games Olha lá Tem todos Dois e o três Põe este Também está no jogo Também está no jogo É Termina no jogo Eu dispensava esta boneca Apesar de curtir bem dela Preferia que tivesse logo metido este Ou este Que porreiro Deixa-me lá ver então Lol O jogo é normal Isto deve ser This difficulty isn't even remotely fair Calma Deixa-lá ver como é que isto joga assim Será que usamos o especial manda vir a polícia? Deixa-lá ver Só por curiosidade Assina loucura Ai a boca Lente 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 Ei man Devem ter tido os inimigos também Já agora porque é que as gajas têm sons de gajas a morrer Espera não há um bocado Vamos sobre isso Mas pronto Ui Ah isto é assim? Mas isto nem é o especial mano Foi o Y que eu carreguei Nem foi no... Ok pô Carreguei no normal especial Nem fiquei foi o daquele para usar a estrela Mas acho que devem ser os dois a mesma coisa Porque antes não havia essa... Essa... Essa diferenciação Depois Chama a polícia E no berrinho do gajo Ai é tão pixelizado Até me dói os olhos Hehehe Comparativo... É por comparação direta aos mecs que estão aqui novos mano Deviam ter metido os inimigos também Era muito porrer Se não contei o primeiro e o segundo e o terceiro Devia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Mas que é dentro dos níveis Tem-se entradas para níveis Estava sofisticamente a este boneco Mas isto... Vou te dizer... Nem é justo Um tomo... Não toma... Eu também não descobri nenhum... Zero... Isto está Street Fighter? Não. Aliás, olha a matrícula. S.F. Há algum neste mesmo nível? Bom, shibat que quer experimentar. Ok. Então, vamos lá. Ando a passar o DLC do The Messenger Picnic, qualquer coisa. Ainda não terminei. Era, não era? Querias? Já, já passei arcade. Acho que sim. Acho que sim. Vamos ver. Não sei lá não. Estou a dizer que passei. Vamos ver. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá quando se chamava a polícia. Eu curtia quando era a metralha. Não sei lá. Nem era quando era o Mizzle. O TUTUTUTUTU. Bem. Gosto do Piriri. Os Jume Deus. Pronto. Chegou o Iron Fist. A gente tira já a dúvida Então mas o que é que tem que fazer quando chega a arcade? Lembro que havia uma cela Que tinha uma arcade lá dentro Mas isso é noutro nível não é nisto Mas ainda não apareceram tasers por isso Not bad Se calhar já passou Olha isso é que é diversifico Alcance Não sei porquê parece-me que a Mokada não perdeu qualidade O som Não sei porquê parece-me que a Mokada não perdeu qualidade E é isso. É o maior. Aquela fotografia alta resolução do gajo. Aqueles pontos matam bem. Não interessa. Vou vazar, mas isto não é vida para ninguém. Tenho que levar o carro. Aquilo Axel Stone gosto ali na parede. Blaze Newhouse, está fixo. Lensal do Coffee Break, aonde? Estou indo a ver entre isso. Também tem que se partir com um taser. O Big Boss Man. Ele morre na barriga para essa gaja do Final Fight. De um Double Dragon que leve-me. Deixa-me, cara. Minha d***. Boa musica. Boa musica. Bem. Boa musica. Olha, um taser. Espera aí. Está aqui um taser na mão deste gajo. Tentar. Tentar a... Ficar com ele. Oh, foda-se. Tinha que falar. Tinha que falar. Depois, é o único dos Axel que corre. Já a Mid é a única que corre também. Que ela é mais pequenininha. Não há mais tasers? Ok. Ok. Olha, aí há uma arcade. A gente consegue partir aqui. Então. Olha. Eu perdi. Ah. Foda-se. A sério. Espera. Espera. Espera aí. Espera aí. Então é uma cabala. Porque o jogo não me deu o taser. Vamos tentar de novo. O jogo não me deu o taser. Será que será que é? Vai. Andei a xapar uns com os outros. Vem cá. Toma. Olha aí. Não tem. E aí vai. Novo. 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 Eu não quero matar, deixa Vou deixar o taser no chão e só pego nele quando partir a boca esta gente toda Just in case Como este Para agarrar um galho assim de costas Seria sempre com este gajo com o Axel em 8 bits que a gente jogava isto caso eu não tivesse jogado Se eu tivesse com o Axel do 4 também era assim que a gente jogava Que fixe mano Que fixe mano Eia que louco Olha muito bom Que lindo Ali já veio um tem que ver o do primeiro Já agora acaba sexto Larga-me cá Se for por acidente é lindo Nunca faria ideia mas nunca sei lá Fosse lá só se tivesse na mão e fosse lá partir Olha este gajo Olha é mais rápido a partir que o outro Já vai Vendo a senhora só brutal E este taxa ele bate mais que o outro mano O outro cara a gente precisa de muito mais peras Eu estou tentado a comprar uma versão física da Switch no site da Limited Runs Apesar de não ter visto ainda aquele que tu mostraste no outro dia com a... Fazendo isto daqui a um mês e pouco Mas isto também tem a do Messenger, não sei É... Estou na dúvida Apesar de não ser não lançar em Japan Ainda vai demorar Deves escutar no instante Assim o meu jogo é bom Não é tipo Panzer Dragon, por exemplo O jogo tinha lá uma versão que por acaso era para comprar mas depois o jogo não é assim nada de especial Apesar de já ter levado um update Depois Depois Graejos Nem haviam decido de terem só tratado isto agora Não havia pressa nenhuma do jogo sair o que é isso? Como verem cartuches Olha que não sei Por acaso eu tenho um canal para partilhar contigo Se calhar já o conheces Sega Lord X, será isso? Ou Mega Lord X, é um gajo que faz Conteúdo só de... só de não Primeiramente de Sega Saturn E jogos assim antigos Dreamcast, artigos de opinião O gajo no Youtube Já te mostro Já te vi com certeza É comissário Isto eu confio em sudo que não vou precisar Do Frank para ir mais aqui a bocado Estou acertando Estou acertada Estou acertando Estou acertando Não é legal Estou acertando É um monte de bar Espero jogar Não é legal O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?